Pai, eu quero-te amar, eu quero-te em coração, e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e-te adorar com tudo o que sou, e-te render glória e aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando outras vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no qual ou no monte adorarei, a ti eu canto glória e aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E não derramar aos teus pés